100% pai Acho que só a quest final que eu não cheguei a transmitir, né? Mas tem algumas coisas a mais ali no novo jogo mais Para serem desbloqueadas a mais E ficou faltando alguns troféuzinhos Tem um troféu na última missão que eu passei batido, cara Fui ver depois Vou fazer um novo jogo mais aqui Deu começar direto, já? Ah, olha só Tá O dano é bem maior Bom, como não tem Garganta Como o Jazz Arena Spectacular não tem troféu para a Suprema Não vou nem fazer questão dessa vez Como é que tá aqui? Audio em inglês Modo áudio Só acessibilidade e os pacotes do automático Porque eu odeio ficar fazendo quick time event É uma chatice E daí dá destaque melhor para a cena também Vamos nessa, Marlos Vamos nessa, Marlos Achei muito da hora as músicas que eles escolheram para o jogo Um batidão Procurar a trilha sonora depois Aparei o garoto? De nada Isso é muito louco Eu te ajudo Valeu Imagina Você por acaso vai colocar o novo Spider-Man também? O frangão? Ah, talvez Não é O cara Sacou? Aí A mercearia do hotel é por aqui? É É aquele letreiro amarelo ali Não tem erro Valeu Tá bonito o seu trabalho, viu? Deixa só um espacinho para o cara novo Vai saber, né? O comboio Ah, ficou com a roupa do Homem-Aranha Do Spider-Man O gatinho Que bom E a roupa que eu estou usando no fim do jogo Oi, Pete Estou indo para ir Eu perdi o comboio? Não Ainda estão prendendo alguns detentos Deve ser bom ver os caras que fugiram no ano passado voltarem para a balsa Muito bom mesmo A balsa é feia, mas é segura Se as falhas ligadas ao horto tiverem sido consertadas Tomara Tá bom, eu estou chegando Logo, logo eu estou aí Eu vou avisar minha mãe que eu vou atrasar Mãe, eu vi aí Você pegou a lista de compras? Oi, mãe Sim, mas A mercearia estava sem leite de coco Eu vou numa loja do centro, tá? Ah, obrigada Mas não vai caminhar O comboio da prisão deixou o trânsito sorrido Ah, sim Verdade Até a janta, mãe Nossa, cara O Pete lida com esse lance de identidade secreta Eu fico mais estressado que o que eu fiz Ele não lida Oh, gatinho, mano Oh, gatinho Que bonitinho, gatinho Tá bom? Tá, relaxa 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 Pra ajudar o Spider-Man a proteger um comboio da prisão Uh, tranquilo Inspira Inspira Relaxa Pit Pit Tá aí? Tô aqui só enchendo o tanque. Como você tá... bebendo? Com muito, muito cuidado. Tá bom. Hora de ir. Helix 2 a caminho com carga pesada. Certo, Helix 2, nós vemos você. Essa é uma operação importante. Pra caramba. Centenas de criminosos fugiram da Dalsa ano passado. Agora é hora de devolver eles. A polícia não vai se arriscar. Muito menos com o nosso convidado especial. Tem muita interferência aqui. Um dos caras que ajudou o Dr. Ock tá aí? Acho que sim. Pode ser o Vulture, pode ser o Scorpion. Pode ser alguém maior. Tá bom. Temos um problema. Peraí, vai. Deixa eu ver o assunto, Pete. Relaxa. Vai, eu sou. Tá preso. Tá instável, Helix 2. É um desequilíbrio de peso. Vou dirigir pra dois, três, três. Vida. O Lume não obedece. Nós vamos cair. Helix 2 tá indo. Helix 2 tá caindo. Helix 2 tá caindo. Nenhuma morte. Carga comprometida. Equipe de emergência enviada. Aguarde, Helix 2. Pete foi mal. Desculpa, cara. Foi sem querer. Relaxa. A gente consegue. Só temos que conter antes que... Antes que isso aconteça. Olá, barninhas. Miles, eu peguei o Hino. Mas você tem que conter os fugitivos. Tá. Cuido deles. Pode já. O Pete nunca mais vai confiar em mim pra uma missão dessas. Mandou bem com o helicóptero, mulher. Dois é de herói dele. Oh, rapaziada. Então a gente... Dá uma pauzinha e conversar. Hein? Não? Tá bom, então. Vem logo, bora. Como tá coisa por aí? Quase, só o controle. Quase, só o controle. Não posso decepcionar o Pete. Eu tenho que controlar isso. Oh, que força. Eu não vou baseball. Sério, você ia se calmo muito bem. É uma cadeira nova te esperando. Como estão as ruas, Spider-Man? De verdade? Meio assustador, assim. Natal e na velória. Eu amo essa cidade. Nunca vi esse gradão tão de perto. Que loucura! Ele é um... Não é bem o que eu diria. Alô, senhor. Seu mundo vai notar a minha cabeça aqui. Nada depois de uma vida que a gente tem aqui. Adoro essa. A minha. O gato também, mané. Que da hora. Tá ali. Rápido. Vamos vazar daqui. Miles, recebo de uma mãozinha aqui. Tá livre? Meu estilo de batalha tá muito intenso esse ano, Alexei. E aí é um... A vida é um... A vida é um... A vida é um... Que daí? Que dança, irmão? Caramba! Caramba! Isso, amor. Fabiou de uma mãozinha... A vida é uma mãozinha, não. Não, 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 não. A gente vai deter ele se agirmos juntos. Falando nisso, você me colou aqui? Sim, sim, pode deixar. Tá bom, Pics. Deixa comigo. Ainda aí, calvão. Opa, opa, pera, puxa a pinhão. Se segurem, setinho. Spider-Man, aí. Ah, dá uma coxinha. Ai, 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 ai. Te peguei. Isso é da salva. Você tá aí? Nossa, tem algo pobre que não é de tudo. Pescar no Rio Volga. Parece legal. O poder sobre a vida e a morte me fascina. Nem tão legal. De nada. Não, não. Não, assiste, bebê. Aí. Você sabe que tá estragando o Natal, né? Os últimos seis Natais, eu posso ser preso atrás de dez meses de arco. Esse eu vou aproveitar. Ele é uma ameaça. Muito leve. Ele é uma ameaça das últimas. Muito fácil. Talvez, ele é um tabaco idiota. Aí, Jonah. Pouco abonindo. Muito festivo. Ameaça. Ameaça imprestável. Traiçoeira. Descontrolada. Jared, vem. Vem, amiga. Vem, Jared. E aí, cadê você? Tá ficando tarde. Sim. Leite de coco. Eu ainda tô tentando achar. Tá sendo uma aventura. Você tá com medo? É, foi mal. Tentando pegar o trem. É, não entra pra mim. Conte o leite e volte logo, por favor. Tá, mãe. Te amo muito. Eu também te amo. É agora um nunca, Miles. Temos que deter ele. Já tô indo. Temos que acabar com ele, logo. Tá, sim, o que a gente faz? A chapa vai esquentar. Ruim, ruim, muito ruim. Pete, você tá bem? Não. Não, não, não. Eu tô bem. Eu tô com ele. Tamo indo pra aí. Se derrubar. Ok. Tá. Só um... Trinutinho. Dica pra polícia. Talvez seja melhor não levar lança-granadas no próximo convôio. Ou melhor, não leva pra lugar nenhum. Isso é melhor que você faz, ela é que é. Não é legal, ele é ótimo. Cai fora daqui, Spider-Man. Você tá piorando as coisas. Mano, eu tô tentando te ajudar. Pete, a coisa tá ficando feia aqui. A polícia e os fugitivos tão atirando. Achou da polícia. Eu consigo aguentar. Mais um pouco. O Pete tá lutando comigo. Eu tenho que deter esses caras. A polícia tá cercada. O Pete não pode perder. Ele nunca perde. Miles, eu preciso... Pete! Pete! Aguenta aí, cara! Aguenta! Spider-Man, tudo bem? Pete! 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 Acorda. Acorda, cara! Acorda, cara! Esse Spider-Man quebrou. Eu gostaria de trocar por um novo. Esse vai ser. Miles, sai daqui! Sai! Fora! Aqui! O que foi isso? O que é que foi isso? Não vai atrás dos meus amigos, senão eu vou atrás de você. Eu não vou deixar porque vai precisar mais ninguém. Quero ver você descer, pedindo, nanijinho. Ele caiu. O fajo lá não vai te ajudar, Alex. Aê, na próxima! Sossegue o facho e cumpra a sua pena, cara. Curte o sol quadrado! Não tá aguentando, Spyder. Que decepção. Você machucou gente demais hoje, Alex. Muita gente! Na moral, cara, correr atrás de uma cidade parece uma caça... Caça ao dia mesmo. Caça a passo! Carça a pato? Não! Não! Eu odeio carça a pato! Seria um presentão de Natal pra Nova York se você ficasse quieto, cara! VAR! 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 Você está vivo! Quase! VAR! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto